Fala galera, eu sou o Antônio e esse é o canal Giretec, um canal onde falamos sobre tecnologia, jogos e muito mais. Estamos aqui com uma novidade, a gente comprou aqui uma memória RAM nova e essa não é memória RAM qualquer, é uma memória RAM game para o nosso notebook, então a gente vai falar e vai ver mais sobre essa memória RAM logo após a vinheta. Fala galera do Giretec, beleza? Então, estamos aqui com a nossa memória RAM e agora a gente vai fazer aqui uma abertura fake, que a gente já abriu para ver se era realmente esse produto, já que já notamos que realmente é a memória que nós estávamos procurando, então é hora de ver aqui essa belezura, olha só, essa belezura aqui que é uma memória RAM da Kingston, exatamente, é uma memória RAM potente, original, premium, olha só, essa aqui é aquela versão FUI, né, que é a versão game e é bem interessante. Agora a gente vai abrir para ver como é que ela realmente, ela vem nessa caixinha de plástico, como vocês podem ver, caixinha de plástico normal, transparente e você já dá de ficar aqui com ela, vou puxar aqui de lado, para a gente ter mais ou menos uma noção como é essa memória por dentro. Abrindo ela aqui, você pode ver que a gente já se depara com esse adesivo bem legal que você vai poder estar colocando aí, né, você vai retirar aqui e você pode estar colocando aí no seu notebook, computador, fica bem legal. E aqui, está aqui a bichona, né, está aqui a danada, olha só, vou tirar ela aqui com calma. E galera, olha que coisa linda, é uma memória RAM bonita de 8 GB, certo? É uma memória game e como vocês podem ver, ela é preta, né, diferente daquelas memórias convencionais, verde. E então vamos ver o que mais tem aqui. Aqui tem o suporte, né, onde estava segurando ela e aqui tem um pequeno manual de instruções, bem pequeno mesmo, tu vai ter que ter uma lupa aí. Abrindo o manual de instruções aqui, tem algumas instruções, configurações da própria memória, né, e aqui tem também como você pode estar montando ela aí no seu setup. Então não vem mais nada aqui na caixinha dela. Então vamos diretamente para o que interessa, galera, que é a danada. Lembrando que quando você está manuseando esse tipo de produtos, é sempre bom você tocar assim, né, pegar nesse estilo, para não ter muito contato com os condutores aqui, para não ter o problema da sua energia estática poder causar alguma danificação na própria memória, né, no próprio dispositivo. Então sempre evitar de tocar aqui. Então, como vocês podem ver, é uma memória gamer, Kingston Full Impact, e olha só, é DDR4, exatamente. É uma memória DDR4, uma memória legal, bonita, que a gente vai fazer, né, os testes no notebook. Então, em breve vai estar saindo aí um vídeo da gente colocando esta memória gamer no nosso notebook, e a gente vai ver como vai ficar o desempenho do notebook antes e depois. Lembrando que é uma memória gamer DDR4, ela vem aqui com essa partezinha aqui, que eu acho que não é só um adesivo, galera. É, realmente é um adesivo. Eu achei que era um dissipador de calor, mas não, é só um adesivo. Mas, galera, ela promete, né, ter bastante qualidade e rapidez. Então, galera, vamos falar sobre as especificações. É uma memória da Kingston, certo? Uma memória DDR4. É uma memória já focada aí pro povo que costuma jogar, né, jogar bastante e também trabalhar. O nosso notebook é um Samsung Essential. É um Samsung E30, né, que tem um processador Core i3 sétima geração. Então, bem provável que vai ficar um pouco melhor. A gente colocou um SSD nele, só que só tem 4 GB de RAM. Então, a gente precisava de mais memória RAM. Então, a gente providenciou essa memória de 4 GB DDR4. Aliás, de 8 GB DDR4. Então, essa memória, gente, ela trabalha com 2666 MHz. Exatamente. É 2.666 MHz. Então, essa é a maneira de trabalho desse produto que tá sensacional, galera. E olha só. Vou mostrar mais de perto pra vocês darem uma olhada. Uma bichona como é bonita. Bem elegante. Preta, Gamer. Mas não adianta ser bonita, né, galera? Tem que ver se vai realmente funcionar e vai cumprir com o que realmente eles prometem aí. Então, esse foi o vídeo dessa nova memória RAM que a gente acabou adquirindo aqui pra nós e pro canal Girotech. E em breve vai sair vídeo montando ela aí no notebook. É isso aí, galera. Se gostou do vídeo, já se inscreve, deixa o like e ativa o sininho das notificações antes que a prata não perdeu os próximos vídeos. Não dá mole, né? Então, é isso aí, galera. Valeu. Fui.